Olá, Domingo no Fantástico. Nossos repórteres seguem os rastros do maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul. Nós já rodamos mais de dois quilômetros a pé, que tá bem mais rápido a pé do que de carro, né? Porque muitas pistas ainda estão interditadas. Resgates dramáticos, cidades arrasadas, a luta pra recomeçar. Vai dar pra salvar alguma coisa? Vamos ter que avaliar depois. Eu bato na porta desesperado por causa dos meus sapatos, meus sapatos, meus sapatos. Começo a chorar e aí ele taca o sapato em mim. Vítima de um espancamento brutal, o ator Vitor Meyniel, dá detalhes da briga que levou à prisão do estudante Yuri de Moura Alexandre. Tem a nova temporada de Mulheres Fantásticas. A gente entrou numa cabeça de Santo Antônio no sertão do Ceará. Foi essa ideia que consagrou a escritora Socorro a Cioli. O ritual indígena é importante e celebra a memória da nossa querida Glória Maria. As filhas da Glória, a Laura e a Maria viajaram até o Alto Xingu para viver as emoções da cerimônia do Quarupi, na mesma aldeia que recebeu a mãe delas 16 anos atrás. Em Londres, objetos pessoais do cantor Fred Mercury vão a leilão. E um brasileiro arremata peças super especiais da história desse gênio do rock. É fantástico, logo depois do Domingão com o Hulk, nosso Domingo Juntas.